Olá pessoal, sejam todos bem-vindos em Rosa Amaral Relíquia de Santa Catarina. Hoje estou aqui, estamos em Nova Veneza, em Santa Catarina, para registrar a Casa de Pedra dos Imigrantes Italianos, que aqui chegaram no ano de 1800. Aqui tem uma casa preservada, onde é aberta a visitação. Ainda tem os muros originais, os muros em pedras, que chamamos de taitas. São várias casas, eu vou entrar lá e filmar com vocês. Aqui está escrito. Homenagem a Icara Boni Prati, de Viancora de Quest e Sassi. Homenagem aos caros avós Brat, a Brat e a família, que vivem ainda nessas pedras. Construída em 1891. Restaurada em outubro de 2002. Restaurada em outubro de 2002. Restaurada em 19 unaware da altura. Decide emBBQ, de Janelinha. Restaurada em 1991. São 10 meses, headlines em 1991. Aqui entrando Tem uma escada Depois é lá em cima Mostrar aqui o primeiro cômodo A mesinha daquela época As cadeiras A biblioteca da Camila Ainda tem os perbelous antigos Aqui um castiçal O armário é da época Aqui na mesa tem um livro de registro Vou deixar aqui Aqui uma janela Olha que linda a volta Que linda a visão da janela A grossura da parapeita da janela Aqui Parece umas marcas Olha se tem alguma coisa escrita Só diz acerto A casa de pedra Cama móvel Número 36 Eles são Muito católicos Então tem ali uma cruz Com Cristo Olha o teto Aqui tem umas malas antigas Aqui um baú antigo Lindo baú E madeira maciça Bem conservado Bem conservado Um detalhe lá embaixo Aqui a madeira Tudo com caixa Ó Com chaves Aqui uma mala antiga O que é que tá escrito aqui Aqui era o quarto dos meninos Tinha uma cama de casal Que dormia o Severino e Celso É uma branda cama Desmontável Onde Celestino dormia Quando vinha nas férias O baú desse quarto Foi trazido pelo senhor Luigi Brat Em sua viagem à Itália Para o Brasil Nele o nono Luigi Trouxe roupas e alguns acessórios A mesa de costura da senhora Luisa Pois as mulheres ao se casar Sempre ganhavam a máquina de costura Dona Luisa e seu Ângelo Bertolotto Casaram em 1953 Todas as malas que estão nesse quarto Pertesciam ao senhor Celestino Sacha Da época em que estudavam Em Gruçanga e Florianópolis Bonito Aqui outra janela Que dá lá pra frente Então A porta Com duas folhas Agora eu vou subir Esta casa tem dois cômodos Aqui era o quarto Como falaram Aqui Devia ser sala e cozinha E vamos à escadaria Tudo De madeira Desgastada pelo tempo Muita gente hoje Aqui Olha Aqui era o quarto Do casal Gente A cama O roupeiro Olha que espetáculo Um criado mudo Aqui É um porta fotografias Com as fotografias da família Olha a cama As roupas de cama também eram da época O colchão Era de palha Não sei se vocês podem ver ali Tem palhas ainda Olha Palha de milho seca Aqui Olha a cama Um baú No pé da cama Também Em madeira maciça Olha o roupeirinho Que lindo roupeira Linda Vista da janela Aqui Outro roupeiro Aqui um outro criado mudo A imagem Nossa senhora Aparecida Os puxadores Um espelho Fechadura Chega aqui O puxador Olha Que bonitinho De metal Então Aqui tem a vista Do baú Da cama Olha o teto Tudo cortado De machado Não sei se dá pra ver Vamos ver aí Aqui Tem mais uma cômoda antiga Olha que linda Que linda Uma janela ali E outra lá Vamos chegar aqui Aqui Outra máquina de costura Olha uma foto da família Mais um relógio antigo Aqui diz Neste lugar Dormiam os pais As filhas Mulheres A cômoda E a máquina de costura São do casamento Da senhora Madalena E do senhor Antônio Sache Em 1929 A foto exposta Nesta cômoda É o aniversário De 80 anos De senhora Madalena Que aconteceu Em 1979 Todos os lençóis E imagem De santo exposto Pertensiam A senhora Madalena O relógio É de 1954 A cômoda Do quarto Rolado Era da senhora Irene Crema Brat Esposa Do senhor Luiz de Brat A lembrança De formatura Pertensia A senhora Celite Filha da senhora Madalena Ah Aquelas fotos lá Aqui Lembrança Da formatura Dela Vamos então Lá no outro cômodo Olha o assoalho Gente Estava esquecendo De mostrar o assoalho Tudo de madeira Também maciça A janela Aqui Outra cômoda Também Muito grande Parece um roupeiro Olha Todas as gavetas Tinha Fechadura Puxadores De madeira Aqui tem Outra imagem E aqui Uma outra cama Uma outra cama De cafão Ali tem Um pedido Lá na cama Lá em cima Tem Uma imagem De santo Sagrado coração De Jesus Nossa senhora E lá Acho que é Nossa senhora Das graças Olha que linda A madeira Da cabeceira Ainda tem O travesseiro Os lençóis E tem Outra Escada Ah Mas ali Ela tá Era Só Tá Trancada Ali em cima Tchau Tchau Essa casa eu vou encerrar aqui Com essa imagem Espero que vocês tenham gostado Deixa aí o seu like Seu comentário Eu vou pra outra casa agora Fazer um outro vídeo Gratidão a todos Fiquem com Deus Estou aqui na outra casa Pra mostrar Aqui Uma cristaleira antiga Também tudo da época Aqui Um piloto Também usado pela família Luís Olha aqui A madeira Então ele teve dez filhos Casou o primeiro A primeira esposa faleceu Aí por causa do oxido A Irene Que cuidou dos filhos Desses dez filhos Ele teve a dona Madalena Que casou com o seu Antônio Saquete Eles foram de geração Morar aqui junto com os filhos Deixaram a parte de Japão também E desses dez filhos Tiveram a dona Luísa Que a gente conta sempre A história dela Enfatiza Porque os homens daqui Hoje são o filho dela E ela teve o primeiro restaurante Na cidade Então o restaurante que tem aqui embaixo O restaurante Veneza Então foi o primeiro restaurante aqui E foi a primeira Foi a precursora da gastronômica aliena Ela trouxe a comida italiana pra cá Então a gente conta assim A história dela E hoje está na sexta geração Uma foto de família Que graça Então ela ainda tem um hormônio histórico Mas ainda é uma propriedade particular Essa cristaliana era tudo dela Dela Madalena Lá são os primeiros É isso Segunda geração da família Seu Luís veio pra cá com os pais Teve dez filhos E desses dez filhos Teve a dona Madalena Que é a terceira geração da família A dona Madalena casou com o seu Antônio E teve mais dez filhos também Aí ela Aqui é a filha dele Aí desses dez filhos A gente conta a história da dona Luísa Que é aquela que está lá na parede Sim Que ela teve o primeiro restaurante aqui Foi a primeira a trazer a comida italiana Pra cidade Começou a gastronomia italiana Começou a gastronomia aqui Que lindas louças Até época também Tudo da dona Madalena A da dona Madalena Dona Madalena era caprichada Era caprichada É Usar essas louças Olha que lindo lá a dona Madalena E os filhos A dona é a dona Luísa Que é a filha da dona Madalena Ela que teve um restaurante Quem teve dez filhos Foi a dona Madalena Foi a dona Madalena E o seu Luís também Ele teve dez filhos Dos dez foi a Madalena A Madalena teve mais dez Então onde começou Antigamente as famílias tinham bastante Era trabalho para a sala Era um monte de obra Era um monte de obra Era um monte de obra Era um monte de doze A armada era um monte de dezesseis Aqui tem ainda uma louça de época Da dona Madalena Olha que linda a louça da dona Madalena Ali as taxas Agora eu vou então no outro cômodo Olha tem uma Aqui era a cozinha gente Olha que linda a mesa E o armário Aqui era o armário da cozinha Lá em cima tem uma balança antiga Aqui tem um bulho Funil Caneca Uma porcelana antiga A panelinha com a concha Com as sopeiras Lá embaixo uma bacia Aqui um fogão de lenha Um fogão de lenha Que lindo Com as panelas de ferro Do lado essa caixa Além de servir como banco Ela guardava a lenha Era muito comum na época Ter essa caixa de lenha na cozinha E um banco para se esquentar Aqui perto do fogão O teto também Tudo em madeira A porta Olha tem um ferro de passar roupa também Se colocava a brasa ali Mas eles deixavam em cima do fogão Para ficar esquentando Aqui era o forno O forninho do fogão E olha aqui Outro armário antigo Todo em madeira Aqui embaixo ficava o chão E aqui embaixo ficava o chão E em cima a bacia Era onde se lavava as mãos Se chamava de lavatório O lavatório da família Aqui essa caixinha Acho que era fazer queijo Acho que era de fazer queijo Isso aqui né O que era de fazer queijo Não é nada Mas deve ser feito Pode querer Aqui também Devia ser É Para fazer queijo A madeira Seu lado Tê no dentro A mesa tem Cinco cadeiras E um banco Para caber toda a família Meu prato antigo Ah que bonita a janela Esse vídeo eu vou encerrar aqui Com essa visão da janela Vamos para outra casa Deixa aí seu comentário Se gostaram Tratidão a todos Fiquem com Deus